O vírus HIV e não sabem, não testaram, não tem essa informação e 260 mil tem o vírus, sabem e não se tratam. Então realmente é para esse público que nós temos que fazer a testagem, que fazer a campanha, que pedir, convencê-los que façam o tratamento, que o tratamento é gratuito, disponível pelo governo e resolve o problema. Ele resolve, ele elimina a carga viral, ele tira todos os sintomas que a pessoa tenha sobre a doença que é a AIDS. Ter o vírus HIV não implica em ter a doença AIDS, se a pessoa tiver a informação e fizer o tratamento. Ministro, o que falta, assim, porque o número ainda é crescente, né, mais de 40 mil casos a cada ano, o que falta? É campanha, concentração? Nós queremos aumentar ao máximo o número de casos identificados. Quando tivermos todos os casos identificados, teremos a oportunidade de zerar a transmissão do vírus. Então, ter mais casos identificados não é uma informação negativa, é uma informação positiva, porque as pessoas têm o vírus e sabendo que tem, se tratarão e deixarão de transmitir. Agora, ministro, então, essa proporção de pessoas que sabem que estão infectadas e não procuram tratamento, existe um número significativo de jovens, até entre essa faixa de 18 e 24 anos. Por que, na visão de vocês, esse tipo de população não procura tratamento? Olha, os jovens, de modo geral, não acorrem às unidades de saúde, porque são saudáveis, porque esbanjam saúde e também são mais o alvo de preconceito, de bullying dos colegas. Então, é uma preocupação conscientizar esses jovens, porque eles são, proporcionalmente, a população que menos se trata do problema, sabem que tem o vírus, não vão à busca do tratamento. Então, os jovens são um alvo importante dessa campanha. Eu quero aqui reafirmar o agradecimento à CNBB, que, através da pastoral da AIDS, coloca 11 mil paróquias, milhares de voluntários, trabalhando para a testagem e para o tratamento. O conforto, o apoio espiritual e psicológico que essas pessoas podem dar aos que vão fazer o teste, ou que, eventualmente, descubram que tem AIDS, é fundamental. Então, esses 260 mil brasileiros, que sabem que tem o vírus e não se tratam, precisam de apoio psicológico, precisam de apoio espiritual, e é para eles que eu penso que essa campanha da pastoral vai fazer um grande efeito. E convoco também as demais igrejas para que participem, neste ano, dessa luta contra a AIDS, que tem como data 1º de dezembro, Dia Nacional de Luta, o Brasil está fazendo a sua parte. E essa meta de zerar o número de casos nos municípios, como é que é? Nós estamos estabelecendo agora um prêmio para os municípios que zerarem a transmissão de mãe para filho. Quanto mais testes fizermos nas gestantes e temos os tratamentos adequados, poderíamos evitar que as crianças, filhas de mães portadoras do HIV, recebam, ao nascer, a transmissão do vírus. É possível fazer, é possível zerar esse número de crianças que nascem com o vírus por transmissão da mãe e nós motivaremos aos municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filho. Ministro, como é que é a proposta do tratamento pré-exposição que vocês querem apresentar? Isso está em avaliação na Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, o tratamento pré-exposição, que é voltado para populações muito específicas, aquelas mais vulneráveis a serem infectadas e que, se motivadas para isso, tomarão o tratamento para evitar pegar AIDS, principalmente casais onde um tem o HIV e outro não. Então, eles poderão tomar esses comprimidos, fazer o tratamento e evitarem o risco da infecção. Agora, houve uma mudança também no perfil, né? Mais casos entre homens e mulheres. Os homens estão com índice de infecção crescente e as mulheres decrescente. Então, isso mostra que o foco mais relevante é de homens que fazem sexo com homens. Esses é que vão ser o alvo principal do nosso tratamento pré-exposição e o alvo principal das testagens e da busca de identificação e convencimento para o tratamento. Está bem? Obrigado, gente. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que falou sobre a apresentação do novo Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS. Vamos agora com as notícias do repórter NBR. O Ministério das Relações Exteriores enviou funcionários a Medellín, na Colômbia, para ajudar os familiares das vítimas na identificação e translado dos corpos para o Brasil. Uma equipe da Polícia Federal também vai dar apoio. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. O governo brasileiro segue e continua acompanhando de perto todas as ações das autoridades locais, também tudo o que está acontecendo, toda essa situação lá em Medellín, na Colômbia, e também segue prestando todo o apoio necessário às famílias das vítimas e também aos sobreviventes dessa tragédia, desse acidente com o avião da empresa aérea Lâmia, que caiu lá em Medellín, perto de Medellín, na Colômbia, na madrugada da última terça-feira. Deixando, segundo as autoridades locais, 71 mortos e 6 sobreviventes. O voo seguia, portanto, para Medellín, onde a Chapecoense iria enfrentar e iria disputar a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. O presidente Michel Temer está envolvido e está acompanhando pessoalmente todas as providências que estão sendo adotadas, inclusive determinou o envio de aeronaves lá para a Colômbia para fazer o apoio, reforçar o apoio nessa ocorrência. Inclusive, uma dessas aeronaves, um C99 da Força Aérea Brasileira, já está lá na Colômbia, já está lá em Medellín, seguiu para lá, levando policiais federais, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, como você falou. Também levou representantes da CBF, de empresas de comunicação que tinham funcionários entre as vítimas, também autoridades, como o prefeito de Chapecó. Eles estão, inclusive, apoiando a identificação e o reconhecimento das vítimas. Uma equipe da Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, também seguiu nessa aeronave, uma equipe técnica que está acompanhando também o atendimento às vítimas, aos sobreviventes e também prestando apoio às famílias, aos familiares desses sobreviventes, inclusive um atendimento psicológico. Outras duas aeronaves da FAB, dois Hércules, eles estão à disposição, estão de prontidão para seguir a qualquer momento lá para a Colômbia, para, inclusive, fazer o traslado dos corpos dessas vítimas de volta para o Brasil. Viu, Leandro? Volto com você. Obrigado, JP, pelas suas informações. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. E o Ministério da Saúde lançou agora há pouco a campanha nacional de combate à AIDS. Você acompanhou aqui, ao vivo, aqui na TV NBR. A intenção é marcar o Dia Mundial de Luta contra a Doença, que vai ser comemorada amanhã. A repórter Beatriz Amidem acompanhou o anúncio e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Beatriz. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. De acordo com os dados divulgados agora pelo Ministério da Saúde, houve uma redução de 36% nos últimos seis anos na transmissão vertical do HIV. Aquela de mãe para filho, durante a gestação ou na hora do parto. E os municípios que eliminarem esse tipo de transmissão vão ser certificados pelo Ministério da Saúde e pela ONU. Ainda de acordo com o novo boletim, 827 mil pessoas têm o vírus da AIDS no Brasil. A taxa de mortalidade caiu nos últimos 20 anos em 42,3%. Isso se deve ao tratamento e ao diagnóstico precoce. O Brasil tem uma posição de vanguarda no tratamento da AIDS e um exemplo disso é a utilização do medicamento Dotolegravir, que é um dos melhores medicamentos utilizados no mundo todo para o combate à AIDS e que vai começar a ser utilizado aqui no Brasil no primeiro semestre de 2017 em 100 mil pacientes. Em 2015, o Ministério da Saúde distribuiu 8,5 milhões de testes rápidos da AIDS e investiu mais de 1,5 bilhões de reais no tratamento da doença. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lembrou que 112 mil pessoas têm o vírus, mas não sabem. Ele fez um apelo para que as pessoas façam o teste e, se preciso, realizem o tratamento de graça pelo Sistema Único de Saúde. Nessa estimativa, 112 mil pessoas não sabem que portam o vírus e as pessoas podem ter o vírus e não ter sintoma nenhum. Então, é muito importante a detecção, os exames, a testagem é a nossa meta. Portanto, a pessoa pode ter vida normal desde que ela saiba que tem o problema e faça o tratamento adequado. Vocês são a imprensa, vocês são formadores de opinião, então faça um apelo que se dediquem a fazer artigos, matérias, mostrando essa realidade, mostrando a facilidade do tratamento que as pessoas podem ter e a segurança que elas podem ter para si e dar aos seus mais próximos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.